Olá, meninos do 9º grado. Como estão todos? Estão todos bem? Espero que sim, vale? Eu estou com muita saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem. Eu estou bem, estou com o coração apertado de saudade de vocês, saudade da nossa rotina, do nosso dia a dia, do conhecimento compartilhado em sala de aula, dos nossos projetos, das nossas histórias. E torcendo para que tudo isso acabe logo para que possamos voltar à nossa rotina. Espero que vocês estejam se cuidando, ficando em casa e estudando, porque nós não podemos ficar atrasados em relação ao nosso conteúdo. Na nossa aula de hoje, nós iremos fazer uma pequena revisão sobre o presente subcultivo, que é algo que nós já estudamos em sala de aula. Mas, como já estamos um pouco de tempo afastados, eu quero relembrar para vocês logo, para que nós possamos dar mais um passo adiante. Certo? Presente subcultivo. Eu coloquei aqui um texto, que se chama Los Nadies. E eu quero que observem esse texto, a leitura, e que leiam junto comigo também aí de casa, tá bem? Os Nadies. Os Nadies. Os Nadies. Soñan as fugas com comprarse um perro, e soñan os Nadies com sair de pobres. Que algum mágico dia chove de pronto, a boa sorte. Que leva a cantar os boa sorte. Mas a boa sorte não leva a dia, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, nem em lheuvisnita, que, no céu, não leva a dia, nem hoje, nem hoje, nem hoje, nem hoje. E, aunque, lhes pide, a mão esquerda, ou se levanten com o pé direito, ou se levanten com o pé direito, ou empiecen o ano cambiando, de escoba, os Nadies, os filhos de Nadie, os dueños de nada. Os Nadies, os ningunos, os ninguneados, correndo a libra, morrendo a vida, jodidos, rejodidos, que não são, aunque sejam, que não falam idiomas, sino dialectos, que não professam religiões, sino superstições, que não fazem arte, sino artesanía, que não praticam cultura, sino folclore, que não são seres humanos, sino recursos humanos. Bem, eu espero que vocês tenham acompanhado a leitura desse texto e que tenham observado que, nesse texto, existem alguns verbos que estão conjugados no presente descontivo. Será que vocês observaram? Coloquei aqui na frente, ó. Esses são os verbos que estão conjugados no presente do subjuntivo. O primeiro é o verbo lueba. Lueba é o verbo de ouvir. Chover. Ele é um verbo de segunda conjugação, certo? E é um verbo irregular, de ouvir. Aqui também é o mesmo verbo, de ouvir. Llamer, que é do verbo lhamar. Llamar é um verbo de primeira conjugação. É um verbo regular, ok? Levantem, que é do verbo levantar. Levantar é um verbo de primeira conjugação. Ele é um verbo regular, ok? Empiecen é um verbo de primeira conjugação. Então, empeçar, ele é um verbo irregular, ok? Seam, que é do verbo ser, ele é um verbo de segunda conjugação. Bom, primeiramente, a gente aprendeu em sala que o presente subjuntivo, ele é utilizado para nos ajudar a expressar desejo. É presente porque eu quero que aquilo aconteça naquele momento. E o subjuntivo, ele é utilizado para expressar principalmente desejo. Quando eu quero expressar alguma vontade, né? Eu vou utilizar o presente subjuntivo. Então, o presente subjuntivo indica um hecho que aún não se ha realizado, que pode ou não dar-se cuenta. Ou seja, é uma ação que ele pode ou não ser realizada. Mas, que eu gostaria muito que se realizasse. É um desejo. Por lo general, os verbos em presente do subjuntivo vão acompanhados das seguintes expressões. O que é mais utilizado é Esses são os que mais acompanham na hora de conjugar ele presente desse subjuntivo. Essas aqui são as principais expressões, tá? Geralmente, essas são as principais. Mas, as que eu mais utilizo é essa aqui, ó. Eu utilizo mais o que, como vocês já puderam observar em sala de aula. É o uso do subjuntivo. É o primeiro que eu coloquei, vocês sabem, né? Que é para expressar desejo, porque é uma das principais. Ele quer expressar desejo? Utilizo o presente subjuntivo. O verbo vengas é do verbo venir. Ele é um verbo irregular. Venir é um verbo de terceira conjugação, ok? Segundo. Ajudar é um verbo de primeira conjugação e ele é regular, certo? Ele é um verbo de segunda conjugação e ele é um verbo irregular, certo? O presente subjuntivo também é utilizado para expressar dúvidas. No creo que esté em casa. Esté é do verbo estar. É um verbo de primeira conjugação e ele é irregular. O presente subjuntivo também é utilizado para expressar negação. Não é certo que seja assim. Se é, ele é um verbo ser. É um verbo de segunda conjugação e está conjugado no presente subjuntivo e é irregular. Também é utilizado para utilizar e com expressão e como. O ralá, exemplo. O ralá diegues a tiempo a mi fiesta. Essas aqui são as expressões que nós vimos anteriormente e que eu falei que são as mais utilizadas na hora de formar uma frase. Ou na hora de conjugar também. O ralá diegues a tiempo a mi fiesta. Diegues é do verbo llegar. É um verbo de primeira conjugação, ok? E ele é um verbo regular. Vengas é do verbo venir. É um verbo de terceira conjugação e ele é irregular, ok? É um verbo de segunda conjugação e ele é irregular, ok? Ele é o verbo subjuntivo e está depois que ela congústia o quê? Ó, como eu falei, que é a que eu mais utilizo, né? Que é a que é a congústia o quê? Sempre que eu vou conjugar em sala de aula, quando eu apresento esse motivo, nós sempre utilizamos o que antes, né? Porque ele facilita na hora que a gente vai formar uma frase, por exemplo, ou conjugar, né? Ele bem que facilita a nossa conjugação. Bom, agora quanto à forma de conjugar eu apresento esse motivo. Nós sabemos que, assim como no português, o espanhol também existem três tipos de conjugações, né? A primeira conjugação, que é para os verbos terminados em AR. A segunda conjugação, que é para os verbos terminados em ER. E a terceira conjugação, que é para os verbos terminados em IR. Nós sabemos também que, assim como no português, no espanhol também existem pronomes pessoais, né? Que são os pronombres personales. Que são esses aqui, ó. Nós temos três pessoas singulares e três pessoas plurais. Quais são? Eu coloquei aqui o verbo hablar, que significa falar, né? Ele é um verbo de primeira conjugação, podemos perceber que ele termina em AR. E ao conjugar um verbo, a primeira coisa que a gente tem que identificar é o seu radical. E aí, eu já ensinei várias vezes a vocês como procurar, como achar o radical do verbo, ou raiz, como vocês queiram mencionar. Mas não custa nada frisar, né? Para encontrar o radical do verbo, o que eu faço? Ele não é um verbo de primeira conjugação? Não é um verbo que termina em AR? Então, eu vou tirar o AR do verbo, né? O que sobrar, ele será o meu radical, a minha raiz. Observem que eu tirei o AR, aí ficou abro, né? Eu repeti, ó, em todas, em todas as pessoas. E só acrescentei as terminações de primeira conjugação, né? Que são essas aqui. Vamos conjugar junto comigo. Utilizando o que, ó. Que eu hable. Que tu hables. Que ele, ela, você, hable. Que nós outros hablemos. Que vos outros hableis. Que eles, eles, ustedes, hablem. Tá conjugado um verbinho de primeira conjugação. Só lembrando que as terminações não irão mudar, tá? Quando for de primeira conjugação. Se for outro verbo de primeira conjugação, é só tirar o ASinho. O que sobrar vai ser o meu radical. E aí, eu só acrescento as terminações, certo? Verbo de segunda conjugação. Eu coloquei aqui o verbinho beber. Ó, termina em ER. Eu tirei esse ER, né? Do verbo. O que sobrou foi o meu radical. Eu peguei esse meu radical e repeti em todas as pessoas, ó. E aí, eu só acrescentei as terminações de segunda conjugação. E pronto. Tá conjugado o meu verbinho. Vamos conjugar junto comigo. Não esqueçam do que, tá? Que tu bebas. Que ele, ella, usted, beba. Que nos outros bebamos. Que vos outros bebais. Que ellos, ellas, ustedes, beban. Ok? Verbos de terceira conjugação. São os verbos terminados em IR. Só lembrando que na conjugação desses verbos, ele terá a mesma terminação que os verbos de segunda conjugação. Olha só que fácil, né? Pra facilitar, vocês têm menos terminações a aprender. Tá bom? A primeira coisa que eu fiz foi o que? Identificar o meu radical. Como eu identifiquei? Eu tirei o IR do verbo, certo? O que me sobrou foi o meu radical. E aí, ó. Eu só repeti em todas as pessoas. E acrescentei as minhas terminações. Vamos conjugar. Sem esquecer do que, hein? Que yo parta. Que tu parta. E aí, aprenderam as terminações? Tanto a de primeira, como a de segunda, como a de terceira. Se bem que a segunda tem a mesma terminação da terceira. Tem a terminação da terceira, né? Então, facilitou bem mais pra vocês. Coloquei aqui um quadrinho. E vamos ler juntos, tá? Não me deixem ler só a senha, não. Gatouro. Não faz falta que me chames cada dez minutos para que me acuerde de vocês. Não faz falta que me mandes veinte e meios por dia para que me acuerde de vocês. E muito menos o do grafite na pared de minha casa. Bom, aqui nesses dois quadrinhos, vocês podem observar que tem alguns verbos que estão sendo conjugados no presente subjuntivo. Que é o verbo. Llamar ou llames, que é do verbo llamar. Ele é um verbo de primeira conjugação e ele é regular. Tem acuerde, que é do verbo acordar. É um verbo de primeira conjugação e ele é irregular. Tem mandes, que é do verbo mandar. É um verbo de primeira conjugação e ele é regular. E aqui novamente, acuerde de acordar, lembrar. Ejemplos. Quiero que mañana lleguemos temprano ao local de CHO. Lleguemos é do verbo llegar, que é um verbo de primeira conjugação, certo? Ele é um verbo regular. Olha aqui outra expressão. Quizás, el show termine muy tarde. Termine é do verbo terminar e é um verbo de primeira conjugação. Ele é um verbo regular. Dormamos, ele é um verbo de terceira conjugação, né? Que é do verbo dormir e ele é um verbo irregular, ok? Talvez, consigamos ir ao cine. Consigamos, ele é do verbo conseguir. É um verbo de terceira conjugação. E é um verbo regular. Vamos completar agora algumas frases. Espero que vocês acompanhem e que conjuguem comigo e que completem comigo essas frases, tá? Aí de casa. Primeira frase. O verbo é lhe amar e eu terei que conjugar ele em terceira pessoa do singular. Como fica? Que eu ame, que tu ames, que ele lhe ame. O verbo é lhe amar e eu terei que conjugar ele em terceira pessoa do singular. Próxima frase. Espero que eu aprenda, que eu aprenda, que tu aprendas. Espero que eu aprendas muito espanhol. Próximo. 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 procurar na internet, tá? E pegar todos os verbinhos que estão conjugados no presente subrompivo e conjugar no caderno de vocês, tá bom? Não esqueçam. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa vídeo-aula de hoje, que vocês tenham aprendido e fixado ainda mais esse conteúdo, tá bom? E eu espero vocês na próxima vídeo-aula. Hasta luego!